E vai ter ré voada, vai ter perdição E pra recém-solteira, na maior intenção Boquete não tem ré, e nem seu coração É hoje que ela mata o seu ex, vai! Vai ter ré voada, vai ter perdição E pra recém-solteira, na maior intenção Boquete não tem ré, e nem seu coração É hoje que ela mata o seu ex, ei! Ela vai tá perdido, ela vai tumultuar Vai sair com as amigas, convirtidinho, vai sentar Ela vai tá perdido, ela vai tumultuar Preparação, preparação, rocha e vai! Ela vai sentar, vai sentar, vai sentar, sentar, sentar Ela vai sentar, vai sentar Ela vai sentar, vai sentar, vai sentar, sentar, sentar Ela vai sentar Olha que chama no pise E vai ter ré voada, vai ter perdição E pra recém-solteira, na maior intenção Boquete não tem ré, e nem seu coração É hoje que ela mata o seu ex, ei! Vai ter ré voada, vai ter perdição E pra recém-solteira, na maior intenção Boquete não tem ré, e nem seu coração É hoje que ela mata o seu ex, ei! Ela vai tá perdido, ela vai tumultuar Vai sair com as amigas, convirtidinho, vai botar Ela vai tá perdido, ela vai tumultuar Vai sair com as amigas Ela vai senta, vai senta, vai senta, senta, senta Ela vai senta, vai senta, vai sentando de vaca Ela vai senta, vai senta, vai senta, senta, senta Ela vai senta Chama na pressão, vai, vai! Tô a tomba Ai! E ela me de põe na praça da gachucha Tamo junto Avante aí Que lembração, parceiro Meu primo Clemson Operadora em magras Pesada, que lembração, irmão Arrota aí, vai! Bora, mais uma, turma Fica aí, Rio do Mar Olha o patrão, Sula Meu parceiro, Sula do povoado, estrela Que lembração Olha o Flávio, Flávio do Campari É o nome da fera Arrota aí, vai! Olha, se for pra disputar você Eu acho que vou abrir mão Se fosse amor, não ia ter E nem um povo de competição Mas você vem dar asas pra ele Chances pra ele Eu acho que vou desistir Mas você vem dar asas pra mim Chances pra mim Eu digo não e acabou É que eu me amo bem mais Êêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Se for pra escutar você, eu acho que vou abrir mão Se fosse amor não ia ter, nenhum povo de competição Mas você vem dar asas pra ele, chances pra ele, eu acho que vou desistir Mas você vem dar asas pra mim, chances pra mim, eu digo não e acabou É que eu me amo bem mais, quer saber, primeiro é, segundo é, terceiro não é você Sozinho eu também sei viver, e o coração pra me fazer sofrer, dá pra nascer Me amo bem mais, quer saber, primeiro é, segundo é, terceiro não é você Sozinho eu também sei viver, e o coração pra me fazer sofrer, dá pra nascer E aí, e aí, e aí, e aí, e aí, oh, oh, oh Bora dançar porra, bora dançar porra, bora dançar porinho meu pão É o fim de acordes pra galera Olha meu parceiro filho Banco de São Raimundo, povoado Quintas E que é em Rio do Mar Olha o patrão Sula Meu parceiro Sula do povoado, estrela daquele abração Olha o Flávio, Flávio do Campari, é o nome da fera Arrocha aí, vai Olha se for pra disputar você Eu acho que vou abrir mão Se fosse amor não ia ter E nem um pouco de competição Mas você vem dar asas pra ele Chances pra ele Eu acho que vou desistir Mas você vem dar asas pra mim Chances pra mim Eu digo não e acabou É que eu me amo bem mais Quer saber Primeiro, é segundo, eu terceiro Não é você É que sozinho eu também sei viver E o coração pra me fazer sofrer Tá pra nascer Me amo bem mais Quer saber Primeiro, é segundo, eu terceiro Não é você Sozinho eu também sei viver E o coração pra me fazer sofrer Tá pra nascer Se for pra disputar você Eu acho que vou abrir mão Se fosse amor não ia ter E nem um pouco de competição Mas você vem dar asas pra ele Chances pra ele Eu acho que vou desistir Mas você vem dar asas pra mim Chances pra mim Eu digo não e acabou É que eu me amo bem mais Quer saber Primeiro, é segundo, eu terceiro Não é você Sozinho eu também sei viver E o coração pra me fazer sofrer Tá pra nascer Me amo bem mais Quer saber Primeiro, é segundo, eu terceiro Não é você Sozinho eu também sei viver E o coração pra me fazer sofrer Tá pra nascer Ê, 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 ê Ê, ê, ê Ô, 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 ô Bora dançar, porró, bora dançar, curinho, meu povo É um fim de atores pra galera Alô, meu parceiro, filho Barque São Raimundo, Poucoado, Quintas Oi, 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 oi Meu parceiro, não tem aqui Eu falei, não tem aqui Alô, patrão, Jackson Marceira, que lembração especial, tamo junto, hein Arrocha aí, vai E a caminho do brega, eu vou que vou Ah, entrando, a brabo bailão começou Eu me cantinho, ela me chamou Pro peco, safada Vai passando a mão, a caixinha Viva, 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 viva Até o dia Estúdio V7, gravando com qualidade Era o parceiro, meu senhor Do grupo que tem Eu vou, viva, 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 viva Até o dia Estúdio V7, chama E no meio de MW, fecha você, sempre na moda, localizado no Residencial, atriz dela Arrocha aí, vai E a caminho do brega, eu vou que vou Ah, entrando, a brabo bailão começou Eu me cantinho, ela me chamou Pro peco, pro peco, safada É passando a mão, a caixinha Oba, oba, oba Bebeza Isso aqui é parceiro, pega dela Eu vou, viva, 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 viva Até o dia Eu vou, viva, 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 viva Consiga até ver a galera Lançando daquele jeito Isso aí não, vai Toma, toma Pressão É o pegadão Aparece o parceiro, gordinho da carne Claro, de qualidade Gordinho da carne Uh, moral Esquira Olha o parceiro, Sandro Bado, Sandro e Tibiras Maranhão, que lembração, meu irmão Já não dá pra ser um pegadão Malvive a coisa Toma, toma Olha o parceiro, Raimundo de Deus Boa, Flágua Grande Aquele abração, meu irmão Boa, pressão, vai Bola que fala, agora olhando na minha cara que já me esqueceu E se tiver coragem, diz aí que ele é melhor que eu Ontem na minha cama você não queria mais parar E sabe que essa tua tara louca só eu sei matar Olha você gemendo em meu ouvido Eu botando pra adorar Era da fera, beijo, puxão de cabelo Só eu sei lhe dar Chama na pressão, vai Abração, patrão, Gordinho Espaço, Pipe E por ti, bravo, Maranhão Aquele abração, rocha aí Bola, avançinho Vem das montagens Olha que fala, agora olhando na minha cara que já me esqueceu E se tiver coragem, diz aí que ele é melhor que eu Ontem na minha cama você não queria mais parar Olha que sabe que essa tua tara louca Só eu sei matar, vai Ei, é pressão, vai Olha você gemendo em meu ouvido Eu botando pra adorar Era da fera, beijo, puxão de cabelo Só eu sei lhe dar Você gemendo em meu ouvido Eu botando pra adorar Era da fera, beijo, puxão de cabelo Só eu sei lhe dar E aí, pepe Abração, patrão Grande Mimim Safadão Eu falei Mimim Safadão, nome da fera Pra Flávio do Campari Pegadão É moral Eu já sei quem é do lado, perdi no seu telefone Se hoje eu não dançar com ela Eu mudo meu nome Uma gata dessa não pode ficar sozinha Eu vou chamar ela pra dançar a pisadinha Ô moça, ô moça AIDS Fozinha! 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 Ei, tudo e eu bem-juntinho! Pazim, 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 pazim Vem tudo e eu vem juntinho Eu já cheguei do lado pedindo seu telefone Se hoje eu não dançar com ela eu mudo meu nome Uma capacita dessa não pode ficar sozinha Eu vou chamar ela pra dançar na pisadinha Ô moça, ô moça, vem dançar comigo forró Pazim, 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 pazim Vem tudo e eu vem juntinho Pazinho, 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 pazinho Bem tudo e eu bem juntinho A pressão! E não de lá o que é aqui? Vamos junto e misturar! Oi! Essa aqui é sucesso dos meus parceiros Valtendo Pizzer e Super Choque Teclas Tamo junto e misturar na rocha aí! Mas quer me dar carinho, quer me dar amor, quer me dar beijinho, quer me dar calor Catinha, sapaninha, eu sou o seu trompeço, sou carinhão e bom Mas engana a gente, é gostosa, mas daí decente, o vale você provoca Mas eu sou experiente, experiente na balada Na curtição, não caio na tua lábia E tentação, não sei o que fazer Porque nasci assim, esperto na balada Experiente, bem novo Experiente na balada Na curtição, não caio na tua lábia E tentação, não sei o que fazer Porque nasci assim, esperto na balada Experiente, bem novo Quem é o Rio do Sul? Eu falei Marcelo, pegadão pra galera Rocha aí! Olha patrão, fala aí bicho Olha na brimota, só rocha aí, vai, 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 vai! O Anac quer me dar carinho, quer me dar amor Quer me dar beijinho, quer me dar calor Catinha, sapaninha, eu sou o seu trompeço Carinhão e boa, não engana a gente É gostoso, mas é intercente No vale você provoca Mas eu sou experiente, experiente na balada Na curtição, não caio na tua lábia E tentação, não sei o que fazer Porque nasci assim, esperto na balada Experiente, bem novo Experiente, vai! Na curtição, não caio na tua lábia E tentação, não sei o que fazer Porque nasci assim, esperto na balada Experiente, vai! Tu, 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 vai! Meu nome é de MW, fecha você sempre na moda! E aí, bebê? E quer ir indo no amor? E essa aqui é sucesso, meu parceiro! Daniel, o safadão! O estourado, o pipocado! Chama! E aí! A patricinha já chegou Chamei pra dançar porró Pegada no vaqueiro, meu cavalo pacotó Vou levar essa galeia Não deixei visitar Cantar em vaquejada Onde o vento me levar Abençoe, papai do céu Pra vaquejada não faltar Coragem do vaqueiro Leva ao primeiro lugar Abençoe, papai do céu Pra vaquejada não faltar Coragem do vaqueiro Leva ao primeiro lugar Ah, eu vou lá Se tem vaquejada Não demora, eu chego lá Eu vou Eu vou lá Se tem vaquejada Eu chego lá A patricinha já chegou Lembra a dançar porró Na pegada do vaqueiro, meu cavalo pacotó Vou levar essa galeia Não deixei visitar Cantar em vaquejada Onde o vento me levar Abençoe, papai do céu Abençoe, papai do céu Pra vaquejada não faltar Coragem do vaqueiro Leva ao primeiro lugar Abençoe, papai do céu Pra vaquejada não faltar Coragem do vaqueiro Leva ao primeiro lugar Ah, eu vou lá Se tem vaquejada Não demora, eu chego lá Eu vou Eu vou lá Se tem vaquejada Não demora Toma! É um filme a cores pra galera Bora dançar porró Bora dançar porinho, vai Chama! Demoral Isso aqui é Marcelo Pegadão pra galera Meu parceiro filho Baco de vaquejada São Raimundo Aqui é Marcelo Rocha Eu lembro do abraço Que você me deu Falou de um ouvido Que não me esqueceu E na vaquejada Passar de alencontrar A gente se viu Naquele escurinho Forró de vaqueiro Dancer com a laninha Era o que voltava Pra gente se apaixonar Tô com saudade 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 Minha vaqueira Te amo de verdade Tô com saudade 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 Minha vaqueira Te amo de verdade Tô com saudade 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 Vim na vaqueira de amor de verdade Eu lembro do abraço que você me deu Falando com o medo que não me esqueceu Vim na vaquejada mais tarde a me encontrar A gente se viu naquele escurinho Formando o vaqueiro, dançando o aladio Era o que faltava pra gente se apaixonar Tô com saudade, saudade, saudade Minha vaqueira, te amo de verdade Tô com saudade, saudade, saudade Minha vaqueira, te amo de verdade Tô com saudade Minha vaqueira, te amo de verdade Tô com saudade, saudade, saudade Minha vaqueira te amo de verdade Eu assumi meu love, love, por mais que eu prove Essa danada só quer me usar Com esse jeito saliente, tão indecente Ela faz tudo pra me machucar Eu cansei de correr atrás, já sofri demais Tô decidido o que é que eu vou fazer Vou encontrar um outro alguém que me faz o bem Vai você correndo, vem dizer Baby, não me deixa não E baby, não, 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 não Não me deixe nessa solidão Baby, não me deixa não Baby, não, 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 não Não me deixe nessa solidão Baby, não me deixa não E baby, não, 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 não Não me deixe nessa solidão Baby, não me deixa não Baby, não, 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 não me deixem nessa solidão Eu assumi meu love, love, por mais que eu prove Essa danada só quer me usar com esse jeito saliente Tão indecente, ela faz tudo pra me machucar Eu cansei de correr atrás, já sofri demais Tô decidido o que é que eu vou fazer Vou encontrar um outro alguém que me faz o bem Aí você correndo vem dizer Baby, não me deixa não Baby, não, 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 não me deixem nessa solidão Baby, não me deixa não Baby, não, 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 não Não me deixem nessa solidão Baby, não me deixa não Baby, não, 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 não Não me deixem nessa solidão Baby, não me deixem não Baby, não, 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 não Não me deixem nessa solidão E que aí, vindo, uma ué Esse é o parceiro, um pegadão pra galera Olha o parceiro, Alancinho Ei, das contas, arraixa aí, vai E hoje vai ter que desmantelos Vaquejada em piseira Já com ideia nega pra montar aquilo vaqueiro Mas vaqueiro disser, precisa ter dó não Ficaria a galera que hoje eu sou teu caranhão É rouba boichão, mulher no caixão É rouba boichão, mulher no caixão Galopa no vaqueiro, mas galopa com pressão É rouba boichão, mulher no caixão Mas galopa no vaqueiro, mas galopa com pressão Mas ela é santinha, mas sabe como se dá Acho que essa vaqueira aprendeu a galopar Galopando o vaqueiro e senta com pressão Passou a noite toda em cima do pareto Derruba o bonichão Derruba o bonichão, mulher no paixão Derruba o bonichão, mulher no paixão Galopando o vaqueiro, mas galopando a compressão Derruba o bonichão, mulher no paixão Mas galopando o vaqueiro, mas galopando a compressão Mas ela é santinha, mas sabe como se dá Acho que essa vaqueira aprendeu a galopar Galopando o vaqueiro e senta com pressão Passou a noite toda em cima do pareto Derruba o bonichão Derruba o bonichão, mulher no paixão Derruba o bonichão, mulher no paixão Galopando o vaqueiro, mas galopando a compressão Derruba o bonichão, mulher no paixão Mas galopando o vaqueiro, mas galopando a compressão Oi! Isso aqui é o Marcelo, pegadão pra galera roxar! Lá no Favazim! Ah! Simora! Ei! E você é minha morena, eu te faço enlouquecer Minha princesa pequena, vou fazer você gemer Vou te pegar de jeitinho e te levar pro motel Vai sentar bem gostãozinho, eu vou te fazer o creme Take your time, just to lean, that you will fight A vanity, take your time, just to lean, that you will fight A vanity, a vanity E você é minha morena, eu te faço enlouquecer Minha princesa pequena, vou fazer você gemer Vou te pegar de jeitinho e te levar pro motel Vai sentar bem gostãozinho, eu vou te fazer o creme Take your time, just to lean, that you will fight A vanity, a vanity, take your time, just to lean, that you will fight Isso aqui é Marcelo, pegadão pra galera Chama, chama, chama Pisa Passar aquele palazinho, vai Olha Marcelo Alainzinho, vem das vantagens É moral Pegadão Pegadão Isso aqui é Marcelo, pegadão pra galera Daquele jeito Daquele jeito Pra cima vai Galera massa no povoado, felicidade Fazenda Castro Vai que vença meu piseiro E hoje vai ter vaquejada E meu cavalo tá na pista E a morena na que mancada Vai ter piseiro Vai ter cachaça E as vaqueirinhas Do Moura e Sada Vai rebolando O bumbum Vai quicando Vai Rebolando O bumbum Rebola O bumbum Vai quicando O bumbum Rebola O bumbum E o vaqueiro tá na pista E hoje não tem pra ninguém Vai rebolando O bumbum Vai quicando Vai Vai rebolando O bumbum Rebola O bumbum O bumbum Vai quicando O bumbum Rebola O bumbum E o vaqueiro tá na pista E hoje não tem pra ninguém Oi E pra cantar comigo, eu chamo ele, Lucas do Piseiro Deixa comigo, Lucas do Piseiro Olha que vem dançar o meu piseiro Hoje vai ter vacanada Eu quero levantar na pista Eu vou levantar, eu vou levantar Seu Piseiro Vai ter cachaça A traqueirinha Toda a sacada Vai rebolando, bumbum, vai quicando Vai rebolando, bumbum, rebola neném Vai rebolando, bumbum, vai quicando Vai que o vaqueiro tá na pista e hoje não tem pra ninguém Vai rebolando, bumbum, vai quicando Vai rebolando, bumbum, rebola neném Vai rebolando, bumbum, vai quicando Vai que o vaqueiro tá na pista e hoje não tem pra ninguém Vai rebolando, bumbum, vai quicando Vai rebolando, bumbum, vai quicando Vai rebolando, bumbum, vai quicando Minha idade svarela num cano né 뒤에ノ east— cadeia Meu parceiro, Jean Teclas, vou estourar Olha o parceiro Jean, tamo junto E olha essa dança, se liga no rebolado Chega bem pertinho, ninguém pra ficar parado Chega pra dentro, pra tia missão Ela tá dançando no salão Olha essa dança, se liga no rebolado Chega bem pertinho, ninguém pra ficar parado Chega pra dentro, pra tia missão Ela tá dançando Dançando sem parar, rebola sem parar Ela quica sem parar E dança E ela repara sem parar E dança sem parar Ela quica sem parar Até me gloriar e vem Olha essa dança, se liga no rebolado Chega bem pertinho, ninguém pra ficar parado Chega pra dentro, pra tia missão Ela tá dançando no salão Olha essa dança, se liga no rebolado Chega bem pertinho, ninguém pra ficar parado Chega pra dentro, pra tia missão Chega pra na pressão, chama na pressão Abração, parceiro, chaco, sou parceiro Barra, chega o padrão E olha essa dança, se liga no rebolado Chega bem pertinho, ninguém pra ficar parado Chega pra dentro, pra tia missão Ela tá dançando no salão Olha essa dança, se liga no rebolado Chega bem pertinho, ninguém pra ficar parado Chega pra dentro, pra tia missão Ela tá dançando Dançando sem parar Rebola sem parar Ela quica sem parar E dança, e ela repara sem parar E dança sem parar Ela quica sem parar Até o dia, clara e a cama Essa dança, se liga no rebolado Chega bem pertinho, ninguém pra ficar parado Chega pra dentro, pra tia missão Ela tá dançando no salão Olha essa dança, se liga no rebolado Chega bem pertinho, ninguém pra ficar parado Chega pra dentro, pra tia missão Abração, pra tia missão Abração, vai Vai Isso aqui é Marcelo, pegadão pra galera É pra tocar os parigões É só sucesso pra galera Ei, baby, vai rolar Galera vai pirar Chega, vem pra cá E na festa não tem bar Ei, baby, vai rolar Galera vai pirar Chega, vem pra cá E na festa não tem bar É sucesso em todo o Brasil E vai bater o cancadão A mulher anda até o chão Ninguém é de ninguém Pode chegar que hoje tem Vai ser de enlouquecer E o povo todo vai beber Até descontrolar E a pegação acontecer Ei, 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 ei Ah, 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 ei, ei, ei Só vai dar eu e você Ei, 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 ei Ah, 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 ei, ei, ei Só vai dar eu e você Olha que baby, vai rolar Galera vai pirar Chega, vem pra cá Que a festa não tem bar Olha que baby, vai rolar Galera vai pirar Chega, vem pra cá Que a festa não tem bar Parceiro Carmo Jorge Produções Até pouquinho tem Havaianos do Forró E vai bater o cancadão A mulher anda até o chão Ninguém é de ninguém Pode chegar que hoje tem Vai ser de enlouquecer E o povo todo vai beber Até descontrolar E a pegação acontecer Ei, 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 ei Ah, 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 ei, ei, ei Só vai dar eu e você Ei, 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 ei Ah, 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 ei, ei, ei Só vai dar eu e você Olha que baby, vai rolar Galera vai pirar Chega, vem pra cá Que a festa não tem bar Olha que baby, vai rolar Galera vai pirar Chega, vem pra cá Que a festa não tem bar Olha que baby, vai rolar Galera vai pirar Chega, vem pra cá Que a festa não tem bar Olha que baby, vai rolar Galera vai pirar, chega vem pra cá E a festa não tem bar Forrozão, capô de fusca A qualidade faz a diferença Próxima sexta-feira Essa é especialmente a galera da equipe Furiosa Alô Jandu, para Daniel Pedra Arroja Forrozão, capô de fusca Qualidade faz a diferença Galera do Olho e d'água Bora meu patrão Orlando Doce comigo, você é meu negue Eu te falei, seu tempo é esse Vou te ensinar a perceber Que o seu amor, ele é só meu Ter você é bom demais Quero você só para mim O seu amor me faz Viajar pro céu E o tempo é que me faz Só pensar no que eu sofri Mas entrego Te quero amor Peixe-meigro, é você Peixe-meigro, é você Baby eu te quero como nunca Me ninguém quer o você Peixe-meigro, é você Peixe-meigro, é você Se eu fizer eu te venero Meu amor, amo você Acabou de fusca Quero você é bom demais Quero você só para mim Quero você só para mim O seu amor me faz Viajar pro céu E o tempo é que me faz Só pensar no que eu sofri Mas se encontrei Amor, vamos fazer Se me abraça, eu só love Se me beija, eu só love Se me deseja, amor Vamos fazer Se me abraça, eu só love Se me beija, eu só love Se me deseja, amor Vamos fazer Se me abraça, eu só love Se me beija, eu só love Se me deseja, amor Vamos fazer Vamos fazer É Capão de Fusca, hein? De timeiras pra todo o Brasil Forrozão Capô de Fusca A qualidade faz a diferença A qualidade faz a diferença